Gente, está no palco os três melhores colocados. O terceiro colocado, a terceira colocada, vocês conhecem já. Terceira colocação, média final 9,65, Rosana Araújo. Eu quero agradecer a todos, por a gente dizer que todos aqui já são visidores, de chegar até aqui. E agradecer ao meu filho, porque está com um começo de depressão, não queria mais tentar. E ele que falou, mãe, vamos, vamos. Você canta lá, o pai gosta, o pai gosta. E aí, a mãe foi importante isso. E eu estou resolvendo essa proposta como se fosse o primeiro. Porque aqui, aqui, somos todos amigos. Somos todos amigos aqui. Então, para mim, todo mundo aqui é o primeiro lugar. Isso daqui só é para simbolizar. Por que quem é o primeiro lugar? Amém. Pois é, que está encerrado o vigésimo quarto concurso anual de caralquim. Quem leva o grande prêmio dessa vez é... Quem leva o grande prêmio dessa vez é... E hoje não me lembrou eu, eu quero ser... I hate to hear the best of you I'm going to go into the room I finally stay, it's good unknown I put my heart for every breath To face this week No time for the last Every day I plan No matter where It reminds I want one moment in time When I'm more than I told I could be When all my heart dreams fall out of your way And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Tell the hero that one moment I'll die I will be here, I will be here I will be here, I will be here Amém. 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 A senhora é a graça. Priscila Graça. Márcia, obrigado pela cobertura, viu Márcia? Sensacional, né? Vai do trabalho. Obrigada. Nossa, a fotógrafa está tremendo. Obrigada. Muito bom. Boa noite, gente. Muito obrigado. Comecei a ficar gelado aqui, comecei a ficar nervoso. Começa a chamar, né? Vai subindo, vai subindo. É a terceira vez que eu participo. Na primeira vez eu fiquei em quinto, já fiquei nervoso. Aí meu objetivo era ficar pelo menos entre os homens, ficar na frente. E eu consegui meu objetivo, né? Começou a chamar todo mundo, falei, meu Deus. E quando juntaram os dois grupos, esse ano foi um pouco diferente, né? Quando juntaram os dois grupos, eu vi o outro grupo cantando muito bem. Falei, nossa, vai ser complicado esse negócio. E as mulheres também, né? Mandaram muito bem nos outros anos. Elas ganharam os três primeiros. Eu falei, será que eu consigo uma vaga pra mim aí entre os três? E finalmente chegou, né? A gente tenta de novo e tem hora que tudo dá certo. Então, muito obrigado. Foi ótimo ver vocês também aqui no palco, os jurados, inclusive, né? Cantam muito bem, lógico. E tá mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mirce. Júlia Tomé Ribeiro. Chega aqui, por favor. É difícil, mas eu gostaria de receber dos meus pais. Aqueles que estão sempre com gente. É aquele que lá em 99 comprou um karaokê na casa e vão me incentivar a filha também. Tem grande parte também nisso. E toda a minha comunidade aqui, né? Do Divino Espírito Santo, que é a minha família, né? Hoje representada aqui pelos pais pra entregar o troféu, mas com o meu amor, né? O meu carinho, eu quero sempre retribuir a vocês com a minha oração e com o meu cantar. Tenho certeza disso. São tantas repulsões. Desde pequena, a gente ensina ela cantar e ela aprender o mesmo. É bom, sério. E eu vou falar pra você, né? Eu vou falar pra você. Uma canária. Eu vou falar pra você. Então, só agradecendo a presença de todos, o carinho, né? Essas energias boas que todo mundo faz, né? Deus abençoe a todos, né? Que seja tudo sucesso. Gente, obrigado a todos. Até o ano que vem, 25º concurso anual de karaokê. Lembrando que o nosso karaokê continua aqui de quarta a domingo, viu, gente? Ó, de quarta a domingo, gratuito. Bom, vamos frequentar, vamos ensaiar, vamos participar. Obrigado a todos. Bom ano. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.